Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui é Infalegudo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um vídeo aqui um pouco diferente, referente a um bug do barco voador, não sei como é que aconteceu E Black Desert deu uns tempos pra cá e eu ficado um pouco decepcionando com relação a isso Eu comprei esse barco de pesca e ele realmente está no ar ó Que beleza, só que é algum bug, porque eu simplesmente fiz o que, vem da ilha onde você faz as trocas aqui Eu troquei aqui na ilha de Lema, troquei as bandanas piratas e cliquei exatamente nesse ponto aqui Ou sei lá, ponto aqui assim, o que seja, e o barco simplesmente bugou Eu tô tentando voltar com o barco pra localização ideal e realmente aqui ó, ele mostra que tá em cima de alguma coisa Não faço a mínima ideia no que tipo que ficou esse barco Eu não sei se eu vou conseguir recuperar, se eu vou conseguir colocar ele na água Porque simplesmente tá no ar Eu saio aqui ó, eu consigo sair do barco Mas é claro que se eu cair na frente dele né Vou me fuder E se eu cair pra trás aqui, provavelmente eu vou acabar morto também É... Então fica aí o critério né cara Do que que eu posso fazer ó, ela tem altura ó, ela entende que isso daqui é uma altura Eu não sei cara, tá tipo o barco fantasma aqui Eu já tentei sair do personagem, abrir o jogo e fechar Mas o barco continua assim Algo que eu não tentei fazer E vou fazer aqui gravando É simplesmente dar aqui É... Duas opções né Vamos ver se vai funcionar Uma é você abrir o ESC E vai ter uma opção aqui de escapar Não é quando acontece algum bug no jogo Algum bug muito louco Tá É... Que deve tá aqui em algum lugar que eu nunca lembro Ahn... Guerra... Ou se não vou ter que pular e cair na água mesmo Ah aqui ó, escapar Às vezes eu vou escapar pro local março Beleza cara, vamos ver se vai dar certo Vamos ver se ele vai voltar pra velha né Só que o problema é que o barco tá no ar Então assim... Eita cuzão Porra... Como assim né É... Não deu muito certo né Vocês viram que eu tava ali no... Puta que perda Bom... Essa pessoa não deu certo Eu tô preso aqui pra sempre no navio fantasma Não consigo ver ninguém lá embaixo É... Talvez... Um... Um possível problema que vai acontecer aqui também É que... Deixa eu colocar no modo SP que dá pra ver... Nossa... Nossa... É... É... Eu tô muito acima velho da... Olha isso cara... Seria eu cair... Ah mano... Vou me arrebentar aqui... Mas tudo bem... Vamos ver se eu vou perder XP... Eu vou cair mais ou menos na água né... Então... Não beleza... Bom... Paciência né... É... É... Enfim... É... Vamos ver o que vai dar né cara... E outra opção é tentar recuperar o barco quando eu for no pesqueiro lá... Então... Vamos correr... Vamos pular pra morte... Nossa mano... Vai vai... Cai na água... Cai na água... Cai na água... Pelo amor de Deus... Cai na água... Eita... Ah... Podia apertar o V... Também... Ó... 30.8... Podia apertar o V né... Tipo... Caiu... Aperto o V... E já era... Verdade... Na... Vamos ver se eu vou voltar bugado né... Eita mano... Olha lá... Voltei onde... Onde tá o barco no ar... Né... O barco tá... Onde tá no ar... Tem tudo... Que velho... Que velho aqui... Nossa... Ó... Tá bem bugado... Nossa... Totalmente bugado... Vamos ver se eu consigo enxergar o barco lá... E vamos ver se eu consigo recuperar meu barco... Porque... Se eu não recuperar ele vai dar ruim... Ó... Nossa mano... Tá lá no ar lá... Agora eu vou ter que recolher o barco... Não tinha nada bem importante dentro do trailer... E... Sei lá cara... Talvez esses excessos do barco... Eu não vi quando... Que ele tava na água até então... Então... Eu não fechei e abri o jogo... Isso é algo que eu falo pra vocês... Sai do jogo... E abre o jogo de novo... Né... Mas foi pelo caminho mais difícil cara... Se jogar na água... Enfim... Vamos guardar o barquinho aqui... A distância tá muito longa... Coleta remota... Beleza... Coleta remota... Blá 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 blá... Beleza... Retirei o barco... Onde é que vai mostrar... Opa... Ah... Beleza... É bom... Bem simples ali de desbugar... Vamos aí no barquinho de novo... Muito bom... Vamos tentar manobrar... Vamos ver se vai dar o bug de novo... Vamos mandar um ET... Pra lá... E o que acontece... O maluco tava dando barquinho... E o cara... Nenhum servilenceu... Sei que eu cliquei bem aqui lá... E vindo né... Parece algum vórtice do maluco aqui... Ah... Pensei... Cara... Vamos gravar o vídeo... Se não ninguém ia acreditar... É que eu dei uns alt tab... Vamos ver... Ele vai... 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 É... Deixa eu ver... Cara... É... Realmente muito louco... É... 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 Eu ia falar dos bugs... Também... Por exemplo... Tem esses que estão... Verificando aqui... A água... Ela passa por cima do barco... Eu acho isso muito falhado... Se você aproxima a câmera do Conveza... Tem que colocar a câmera pra debaixo... Do barco... Você não consegue... Tá ligado... É... 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 O leme... É... Quando você vira... Ele não mostra... Né... Atrás... A câmera... É... A câmera tá bem louca aqui... Ele mostra só... Eu... Virando aqui ó... A parte... A parte de cima ali... Agora eu tô mostrando a parte do leme virando um pouco... O que eu vou fazer... Bom... Morri... Não perdi o CP... Então é isso... Para desbugar aí o barco... A gente vai tirar o barco voando aí... No Black Desert... Olha só... Cara... Muito obrigado... Menos efeitos... A onda vem... Passa por cima do barco... O barco não sobra nem nada... A onda só passa por... Pelo meio... Isso eu acho muito... Muito mal feito... Cara... Ó... O barco até tenta mexer um pouquinho... Ou não... Mexe o mínimo possível... Já que as ondas não acompanham... Ou seja... As ondas são só um efeito bem... Ruim... E elas não... Significam... O mar não significa tipo... Nada... Entre a... A questão da... Água... Ela tem um limite aqui... Ó... Vamos voltar pra... Aqui... Pra trás... O mar... Ele tem uma estrutura... No... No jogo... Aonde ele não... Não... Se defere como um objeto... Para a questão dos barcos... Mas enfim... Tem uma altura ali... Um limite... Que poderia ser... Melhor feito... Mas é muito baixo... Esse limite... Do mar... Bom... Era só isso... Que eu queria fazer no vídeo de hoje... Mostrando só essa falha ali... Que do nada... Eu deixei... Vindo... Dei alt tab... E fiquei assistindo alguma coisa... Né... Mas o Black Desert... Infelizmente... Eu tenho... É... Defeitos gráficos... Assim... Que seria ser ridículo... Quando eu falo do mar... Que nem que o personagem... Caiu... Eu pensei... Porra... Que nem que cai... Eu continuo... A gente tá voando... Né... Acho que não vou conseguir... Aproximar a câmera... Então... A... A base... Usada no mar... Não é o efeito da onda... Né... A base usada... Pro... Pra água... É... A segunda linha do barco... Ali... É... Primeira linha... É... É... Essa linha do barco aqui... Ó... É onde tem mar... É onde... O mar está... O que vier pra cima aqui... É... É o efeito... Só que... Infelizmente... O efeito... Ele... Entra dentro do barco... Como vocês estão vendo aqui... A água invadindo aqui o barco... O que é uma falha muito grande... Né... Só que... Tipo... Meio que sei lá... Foda-se... Eu acho que se eles fossem pensar... Em um vetor pra isso... Uma matriz... Ah... Tem barco ali... Não coloque... A onda... Né... Tipo... Dentro... Não coloque a água dentro do barco... Acho que vocês entenderam mais ou menos... Né... O barco só flutua... A... A água padrão... Ó... Tá nessa linha aqui... Que é... Chega a ser... Pera... Linha... 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 A câmera... Ela dá uma... Bugadinha... Mas é... O mar teria... Nessa linha aqui... O vetor do mar... Mas enfim... Então tipo... O barco tá aqui pra baixo... Só que essas ondas... O barco... Ou essas ondas... Fossem menores... Sério... Seria bem melhor se a onda... Ele não iria invadir... A água... No barquinho... Até se eu fizer alguma coisa assim... A câmera vai tampar... Ó... Enfim... Olha a esquerda... Muito obrigado... Tipo... O efeito de onda... É só... É... Fake... Sabe? Como se fosse... É só... Imagem assim... Não é um vetor que... Interfere... Bom... Era isso... É... Eu não sei como que conserta o barco... Então... Se vocês quiserem me informar como que conserta o barco... Provavelmente indo na doca ali... Recolhendo ele... Reparar... Eu no kit... Cara... Mas eu não... Não faço nenhuma ideia... Meu barco... Ele não tá tão... Acho que erra... Assim... Não tem opção aqui... De reparar barco... Aqui na doca... Não... Não tem... Aqui... Não tem loja... Mas... Eu realmente não sei... Cara... Quando eu acabar esse barco... Eu vou comprar outro... É isso que eu faço... Mas enfim... Se você do vídeo... Curta... Compartilhe... Se vocês tiverem com esses... Com esse boom muito louco... É... Façam a mesma situação... Sabe? Chega lá... Desloga do jogo... Fecha o jogo... Abre o jogo de novo... É... Tenta se jogar na água... Sabendo que você vai morrer... Não deixa nenhum item no barco... Porque depois você não vai conseguir pegar o barco... Então não é culpa minha... Se teu barco estiver no ar... Cara... Você não vai conseguir guardar o barco... Você perdeu todos os itens... Que tem no barco... É... Uma fatalidade... Mas... Aí não é culpa minha... Eu mostrei como que eu fiz agora... Como que vocês vão fazer aí... Daí... Não é problema... Beleza... Então... Forte abraço pra todo mundo... Curte, compartilhe... Se inscreva no canal... Até o próximo vídeo... E... Fui... Não sei se eu queria mostrar mesmo... Então... Vou lá pra... Tchau... Tchau...